Acordo entre o Ministério do Transporte e o Comunicação e o Mandato 8º Governo. O Ministro do Transporte e o Comunicação, Miguel Mantelo, informa O Ministro do Transporte e o Comunicação e o Comunicação e o Comunicação. O Ministro do Transporte e o Comunicação e o Comunicação e o Comunicação. O Ministro do Platformo é a Comunicação e o Comunicação e o Comunica, para o D.I.D. Há o desenho detalhe, né? Quer dizer, foi em Hatama, o orçamento foi em 2025, foi em Há o desenho. Desenho roto, o orçamento foi em Há o construção, significa em 2026. Não fazia isso, não tem que ter. Horas, né? Dado, bis Babadoc Express, no Damri, Nebe, viazem com Cicupan, Maidili, provisório, estaciona e recinto o edifício do Ministério do Transporte no Comunicação, Caicoli, enquanto viazem com Cicupan, estaciona o terminal Binoco. Por isso, se está no Damri Terminal, não é o processo de qualidade, né? Mas agora, Dadao, acomoda-se, né? Para o fato, não é que está levado o Ministério, só que, é, bom, o bisnico vai ao orar, não é que estamos caros, não é que estamos parecendo, não é que estamos, não é? Não é que estamos, não é? Não é que estamos garantindo que o fato de um dia que vai ser é tempo curto, o tempo vai dar, não é que o nível garantido, né? O que é, não é que o processo, não é que o plano mestre está simulado, estudo de viabilidade, termina em outubro, e depois, em 2025, o avanço de idade. Baseia, ba acordo, nebe antes, parte da rua assina, Ministério do Transporte e no Comunicação, e a plano alternativo, atuarei terminal, e a fatintolo, nebe identifica, onahane santacitolo, mercado manleuana, no hera. Júlio Nascimento, RTTL. E aí, Amém.